Meus amados irmãos, escândalo na Assembleia de Deus por causa do Nine. Meus amados irmãos, irmão surta e diz que ninguém vai impedir o Nine de assumir a presidência. Isso aconteceu em Pernambuco e eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Meus amados irmãos, hoje eu quero vos trazer aqui um vídeo que está viralizando nas redes sociais de um irmão surtado, certo? Em frente à igreja, Assembleia de Deus, Campo Recife, cujo presidente é o pastor Ailton José Alves. E esse irmão profere palavras de ódio contra o pastor da igreja, certo? A Assembleia de Deus. Dizendo a ele que ninguém vai tirar Lula, o Nine, certo? Do poder. Ninguém vai tirar o Nine da presidência. E ele ameaça o pastor, dizendo que iria jogar cadeira no pastor e depois diz que está cheio do Espírito Santo, que estava andando no Espírito. Eu quero mostrar, meus amados irmãos, esse vídeo aqui a vocês, certo? E em seguida, eu quero deixar aqui a minha opinião. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixe o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal, eu troco aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então, você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu quero colocar agora o anúncio, tá? Sobre a missão que estamos fazendo em Pernambuco. E em seguida, eu coloco o vídeo desse irmão que surtou. Preste atenção. Missão, Operação Força Alpha. Eu e minha equipe estamos andando por todas as cidades do estado de Pernambuco, Proclamando a Palavra do Senhor. Muitas almas salvas por Jesus. Maravilhas de Deus. Entregas de cestas básicas. Seja sócio desta obra missionária. Faça sua doação pelo Pixi. 81-998-48-1606. Ou, se preferir, seja apoiador mensal. Entre em contato no Zap, através do número 81-998-48-1606. Nos ajude a fazer missões. Seja sócio desta grande obra. Que Deus vos abençoe. Bem, meus amados irmãos, ajude esta obra missionária. Amém? Agora, meus amados irmãos, eu quero te mostrar esse vídeo aqui, tá? Desse irmão surtado. Que ele fala, certo? O discurso de ódio dele contra o pastor da igreja. Preste atenção. E nem por ninguém. Nem por ninguém. Nem por pastor. Nem por presbítero. E nem por ninguém. Luna é o presidente. Será você, meu? E a morte vai acontecer. Agora, pega a morte. Vai, pega a morte. E vai embora, amigo. Eu peço pra ver, viu? Você se tem que... Eu também, tá vendo? Todo mundo, eu estou aqui. Sim, ei. E a gente, eu vou... Vai, vai, vai. Vai ser. Eu vou pegar uma cadeira, aquele cúbico. E vou pegar a cabeça dele. Ele aprendeu a aceitar um homem. Não sou ele. Não sou ele. Qualquer um que se tem a três. O que me faz ele? Sorte dele que está pelo Espírito. Ô, glória. Ele não me conhece. Meu pai. O que é o Espírito está assim? Ó, vou colocar de novo. Preste atenção. Não sou ele dentro da igreja. Nem por pastor, nem por presbítero e nem por ninguém. Luna é o presidente. Queira você ou não? Queira você ou não? Queira você ou não? Queira você ou não? Sorte dele que está pelo Espírito. Ô, glória. Ele não me conhece. Não tem o Espírito está assim. Olha aí. E no finalzinho ele ainda disse. Sorte dele que eu estou no Espírito. E ele fez esse escândalo todinho, né? Escandalizou. Tanto é que o vídeo dele veio parar aqui no meu canal. Certo? Olha aí. O tamanho do escândalo que ele fez. E ele ainda diz que anda no Espírito. Será que isso é o Espírito de Deus? Será que isso é o Espírito do Espírito Santo? Ou é o Espírito demoníaco? E olha as palavras dele, né? Ele diz que ninguém vai tirar Lula. O Nine, né? Do poder. Da presidência. Então a briga aí foi por causa do que estamos vivendo hoje. Eu quero mostrar a vocês, meus amados irmãos. Que já dá pra ver quem é quem, quem vai e quem não vai. Não se trata mais de pô. Você sabe, né, Lee? Você sabe, né? Ticar. Não. Não se... Não é mais por causa disso. Observe que as pessoas estão enlouquecendo. Parece que fizeram uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Olha que absurdo. Olha que absurdo que esse homem está fazendo. Agora se fosse um rapaz ou alguém falando do presidente do Brasil de direita, né? Aparecia um bocado de esquerdista aqui, né? Pra tirar a maior onda, né? Mas olha aí. O Nine, né? Fazendo escândalo em frente à igreja, né? Esse rapaz aí, infelizmente, está sendo usado por Satanás. Usado por Satanás para desmoralizar o pastor dessa congregação. Então, meus amados irmãos, eu quero pedir oração. Quero pedir oração para o pastor dessa congregação da Igreja Assembleia de Deus. Olha o que o pastor está passando aí. Olha que absurdo. Agora eu quero te mostrar aqui alguns comentários. O povo falando, né? Essa notícia aqui saiu no Fuxico Gospel. Falando o seguinte, ó. Confusão na porta da igreja. Irmão enfurecido ameaçando o pastor da Assembleia de Deus localizado em Engenho do Meio, Pernambuco. E é a DPE, Campo Recife, cujo pastor presente é o pastor Ailton, certo? Ele ameaça jogar uma cadeira na cabeça do pastor da igreja. E diz que ninguém vai impedir a posse do Nine. Olha aí. Veja aí, viu? Depois é a gente que comete discurso de ódio. Presta atenção. Olha aí. Conheça a árvore pelos seus frutos. Mas vamos dar continuidade, ó. Aqui tem muitos comentários, ó. Meu Deus do céu. Pensei que fosse por algo mais sério. Mas por causa de por... Nem a igreja que é o templo de Deus as pessoas não respeitam. Aqui é a opinião de Rose Mariano. Olha aí. Leia Kaki. Fala o seguinte, ó. Vai se converter relaxado. Olha aí que absurdo. Ó. Olha aí, ó. Vamos ver aqui. Viviane, ó. Quando mais o tempo passa, mais o joio se revela. É isso que eu acho. Mesma opinião dela aqui, ó. Quanto mais o tempo passa, mais o joio se revela. A diferença do cristão lulopetista é assim mesmo. Agressivo. Escandaloso. Haha. Essa aqui, ó. Vou valorizar o comentário aqui da Viviane Oliveira. Eu acho, né? Olha aí. O comentário dela foi bem específico. É isso aqui que eu penso, ó. Quanto mais o tempo passa, mais o joio se revela. A diferença do cristão lulopetista, né? É assim mesmo. Agressivo. Escandaloso. E etc. Olha aí. É a mesma forma de pensar que eu penso. Essa irmã falou tudo o que eu queria falar. Certo? Presta atenção. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui a mais comentários, ó. Só podia ser lulista. Olha aí. Olha aí. Tem muitos comentários aqui. Se for parar pra ler, vai passar o dia inteiro. Então, pra não alongar esse vídeo, eu queria deixar essas informações aqui para a igreja. Primeiro, pedir para a igreja vigiar. Vigie a igreja. Certo? Vigiem. Estamos em tempos difíceis. Estamos em tempos que se o pastor falar uma coisa, né? Que alguém venha ficar, não gostar, é capaz de gerar isso aí, escândalos. As pessoas estão se deixando levar pelas astúcias ciladas de Satanás, né? Escandalizando, certo? A obra do Senhor. E isso aí não pode acontecer. Vigie a igreja. Eu quero dizer aqui, meus amados irmãos, que Jesus está voltando. Se prepare, porque Jesus está voltando. Isso aí é um sinal da volta de Cristo. Escândalos por todos os lugares. Vigie a igreja, porque Jesus vem aí. Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.